Aleluia 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 Amém. Amém. Aleluia. Sim. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Aleluia, aleluia. Amém. 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 Oh, hallelujah. Jessica Kariwu. Vamos lá. Aleluia! Aleluia! Vamos, Fofô, Fofô Sim Vamos, Fofô Sim Vamos, Fofô 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 T Emmanuel O Fofô 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 Cado, cado, cado Cado, cado, cado Cado, 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 cado Cado, cado Somos lá na universidade Com cor, somos lá Com cor, somos lá na universidade Com cor, somos lá Com cor, somos lá Com cor, somos lá Com cor, somos lá Aleluia Com cor, somos lá 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 Uma merenda Uma merenda Uma merenda O consuloso Não me manda Não me manda Não me manda Aleluia. Aleluia.